A CIDADE NO BRASIL 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 Então, vamos investir Em estados vizinhos da Rússia Que pertencem a esta organização Vamos colocar lá mais homens Vamos colocar lá mais armamento Para que tenhamos uma presença Muito forte naquelas zonas Então, há aqui um cinismo político Por parte da NATO Por uma questão muito simples Porque eles tentam desanuviar Essa ideia de que a NATO Foi criada exatamente Para se contrapor contra a Rússia Mas, ao mesmo tempo Esta organização Que é um pouco bem vista A nível internacional Por dar soluções pacíficas A alguns estados Usando o seu braço militar Está, neste momento A trazer discursos belicistas Está a trazer discursos De maior motivação Para aquilo que é a guerra Então, há aqui muito assunto ainda Por se perceber Por parte desta organização E principalmente Por parte dos seus representantes Muito obrigado, Alves Passo-lhe a palavra E antes mesmo De ter que ser alguma consideração Eu quero fazer isto Em forma de provocação O Alves puxou aqui A semeira De Madrid Que no fim do dia O discurso foi o mesmo E é este Que mais de uma vez Estamos a ter aqui Do secretário da NATO Estamos a andar em círculos Mais uma vez Por favor Bom, eu penso que As palavras Neste caso Do secretário-geral da NATO Não fogem daquilo que É uma falácia Porque Essa falácia Vem acompanhada Daquilo que é anarquia A nível do sistema internacional Isto quer dizer que Os estados Podem firmar acordos Os blocos Podem firmar acordos Mas que A um dado momento Esse acordo Pode vir a ser rasgado A URSS Assinou um acordo Com a NATO Que visava que A NATO Não poderia se aproximar Das fronteiras Da URSS É verdade que A URSS Desmembrou-se Em 1991 Mas A Rússia Assumiu O protagonismo Como representante Legal Neste caso Da URSS Razão pela qual A Rússia Hoje em dia Quando reivindica Reivindica Como representante Da URSS A NATO Foi violando o acordo Foi aproximando-se Das fronteiras Com a Rússia Hoje em dia A Rússia Está atacando Neste caso A Ucrânia É no sentido De querer Desencorajar Neste caso Os países Da região Para não aderir A NATO Neste momento Verifica-se Uma corrida De alguns estados Que no passado Fizeram parte Da URSS Hoje em dia Querem fazer parte Da União Europeia Querem fazer parte Da NATO Porque existe Uma percepção De que eles Como são anãos Comparativamente A Rússia A Rússia Pode querer Invadi-los Como está a acontecer Agora Com a Ucrânia Eu penso Que estamos Mesmo diante De um sistema Internacional Que é anárquico Caracterizado Pela luta Pelo poder Influência E isto Leva-nos A dilema De segurança A uma Revelação De desconfiança Que foi Estabelecida Entre O bloco De NATO E A Rússia Muito bem Ainda mesmo assim Eu quero fazer Esta colocação Mas Por questão Já da mídia Está-se a vender Um peixe Aliás A OTAN A NATO Está a usar A mídia Para Inverter Ou seja Para trazer uma imagem Errada Da Rússia Ou seja O pensamento russo Aqui Faz-se da Rússia A vilã da história Mas Nós estamos a ter Pronunciamentos Ou pelo menos Nós estamos a ver Na imprensa Ou pelo menos Na imprensa Internacional Um E se A Rússia Estiver inocente Nós estamos a ter Esse discurso Eu apresento Essa questão A você Aldous Por favor É muito complicado Aparecer Esse si Porque Os Estados São soberanos É Em virtude Desta soberania Quando Temos Uma evasão Por mais Que seja Ela Supostamente Legítima Ela será Sempre condenada Por causa Da soberania Dos Estados Nenhum Estado Pode ser Invadida Por outro Por mais Que A condição Ou a justificativa Seja essa Que o colega Jaime Esteve aqui A trazer Que é o dilema De segurança Ou se calhar Por uma guerra Preventiva É que A questão De dilema De segurança Ou guerra Preventiva Isto é baseado Em uma desconfiança Não há base Factual De tal coisa Poderá acontecer No futuro É apenas Prevenir O mal Que poderá acontecer Mas é apenas Uma prevenção Não há base Legal Não há fatos Na mesa Por apresentar Então a Rússia Sempre terá Esta imagem De vilã Agora Olhando Olhando por detrás Desta 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 questão Da operação Militar Especial Ou da invasão A Ucrânia Aí sim É que Olhando Para os contornos Se calhar Percebe-se Que a Rússia Pode ter Em parte Uma Pequena Imagem Que o legitima A se calhar Fazer esta operação Militar Especial Quando o colega Jaime esteve aqui A abordar Sobre o assunto Do acordo Que foi estabelecido Entre A URSS E a Nato Este foi o acordo De cavalheiros Na qual A URSS Dizia Olha O último estado Que vai Entrar na Nato Será a Alemanha Depois da Alemanha Não queremos Mais O estado Aderir a Nato Então Este acordo Foi violado Então É aí que se calhar Passamos a olhar Essa parte Da lavagem De imagem Por parte Da Rússia No incumprimento Deste acordo Que foi Celebrado Depois da queda Do muro de Berlim Então por aí Se calhar Podemos encontrar Mas em termos Legais Em termos Políticos Em termos Diplomáticos Uma evasão É uma evasão Porque viola A soberania Do estado Isto É altamente Condenável No direito Internacional O direito Internacional Condena isto O estado Não tem O poder De invadir Um outro Estado Porque O outro Estado Também Por ser soberano Tem a sua Capacidade De decidir Sobre Os seus destinos Destinos Do seu povo Neste caso A Ucrânia Queria aderir A Nato Agora Esta adesão A Nato É olhada Como uma ameaça Por parte da Rússia Então Ela perpetrou Esta operação Militar Especial Na vertente De dilema De segurança Ou de guerra Preventiva Como uma forma De prevenir Ameaças futuras Então Há aqui Uma meia culpa Mas A questão Que fica lá É A questão Da soberania Dos estados Bom Eu não Não sou a favor Da evasão De um certo estado Que tem fronteiras Internacionalmente Reconhecidas Mas Há um dado Muito importante Hoje em dia A Rússia É visto Como Um grande Diabo Mas Recordo-me Em 2011 Quando As Nações Unidas Sob a égide Do capítulo 7 Decidiram Atacar a Líbia Poucos estados Se pronunciaram Acerca disso Porque Era o ocidente Que estava A invadir Mas Hoje Como é a Rússia Está a invadir A Ucrânia Por certos motivos Que Apresentaram-nos No passado É visto Como Um diabo Eu penso Que Há um grande Jogo de interesse Entre esses estados Porque Quando Neste caso Barack Obama Na véspera Antes do término Do seu mandato Saiu publicamente A dizer que não O ataque à Líbia Foi um grande erro Mas O Tribunal Penal Internacional Não perseguiu Barack Obama Não foi Não foi julgado Não foi condenado Mas O filho de cadáver Até hoje em dia É procurado Pelo Tribunal Penal Internacional Ele foi Comitou crimes Já onde? Na Líbia Foi condenado Na Líbia Foi absolvido Na Líbia Graças à lei Da amnistia Em direito Existe o princípio Nebiziden O que significa Que a pessoa Não pode ser julgada Às vezes pelo mesmo crime Certo Se foi julgado Se foi julgado Condenado Absolvido Por que que o TPI Ainda continua Atrás do filho de cadáver E cometeu crime Já onde? Na Líbia Já foi absolvido Há uma perseguição aí Por favor Há uma questão aqui Muito caricata É que Os Estados Unidos Da América Quando teve Alguns dos seus Quadros Da defesa Atacados Supostamente Por um Pelo general Falecido Iraniano Na zona Do Médio Oriente Eles revidaram Altura O que é que eles fizeram? Eles fizeram uma operação Onde foi morto O general Então O mesmo está a acontecer Na Ucrânia Os norte-americanos Entraram na Ucrânia E com a ajuda Do governo Ucraniano Conseguiram Tirar vida Alguns Alguns Pro-russos Que residiam na Ucrânia Então Esta operação Militar Especial Quando o Putin Diz Desnassificar Desnassificar Ele está a dar a entender Que olha Nós sofremos um ataque Neste território Homens nossos Perderam vida Então nós Vamos tentar Limpar o terreno Para que futuramente Esse tipo de fenômenos Não ocorre Ou seja Os Estados Unidos Foi tão legítimo No assunto Do general Soleimani O iraniano Mas O Putin É ilegítimo Neste assunto Da Ucrânia Então aqui O poder De controle Da opinião Internacional O poder De controle Dos meios De comunicação Que os Estados Unidos Têm Que vão fazendo Estar sempre Na dianteira Sobre assuntos De narrativas Mas também Em assuntos Mesmo De análises Profundas Percebe-se Que o diabo Também Tem A sua parte De imagem Limpa E sempre O satã Que é Do ponto de vista Hebraico É aquele Que acusa Também Tem a sua parte Obscura Certamente Muito obrigado Eu acho que foi Dar por concluído Este tema Não sei se ainda Tem algum Acréscimo Não Muito bem Então vamos Hoje é o nosso Segundo tema Do dia Papel do Moçambique Como membro Não permanente Da ONU E as conversações Que Filipe Jacinto Nunes Teve com Volodymyr Zeleska Estivemos aqui Esta semana Foi marcado até Eu acho que A nível nacional Este acaba sendo O ponto mais alto Se não o segundo Mais alto Que é esta conversa Ao telefone Do chefe de Estado Filipe Jacinto Nunes E também O presidente Da Ucrânia Volodymyr Zeleska Como é que avalia Como é que vê Este discurso Esta conversa Do nosso Chefe de Estado Com este presidente Numa situação Como ele se encontra Primeiro Moçambique foi eleito Como membro Não permanente No Conselho da Segurança Segurança Sim É um dado Muito importante Embora que Algumas pessoas Tentam minimizar isso Porque Moçambique Estará Não estará A representar Moçambique Como tal Estará a representar África Você é a porta-voz De África Recordo-me No dia da votação Que o presidente Nunes disse Que a agenda 60% da agenda Do Conselho da Segurança Está Contém neste caso Os problemas africanos Acredito que Moçambique Estando lá Vai poder Defender os interesses Da África É verdade que Moçambique Não Moçambique África Não tem direito De veto Mas O voto Neste caso Vai significar Alguma coisa Recordo-me Em 2011 Que a África do Sul Fazia parte Do Conselho Da Segurança Que foi duramente Criticado Quando houve A resolução Do ataque à Líbia Porque a África do Sul Votou a favor Do ataque à Líbia Por que que votou A favor do ataque à Líbia Quando a Líbia Também é um país africano É aí onde reside Neste caso A anarquia do sistema internacional A desconfiança Entre os estados Porque Na percepção Da África do Sul A Líbia Era uma ameaça Em questão De desenvolvimento Agora Voltando Para a chamada Que o presidente Nunes teve Com o presidente Valo de Merzelense Eu penso que O presidente Nunes foi um grande Diplomata Ao efetuar Essa chamada Neste momento Em que Moçambique A partir do próximo ano 1 de janeiro Vai fazer parte Do Conselho Da Segurança Porque Moçambique Na verdade Precisava de deixar Uma mensagem Muito clara Acerca da posição Que tomou De abster-se Acerca da invasão Russa-Ucrânia Mas a posição De Moçambique Não é de estranhar Quando nós Alcançamos A nossa independência É Éramos Não alinhamento O que significa Que Não estávamos A favor De nenhum Dos blocos Antagónicos Não estávamos A favor Da URSS Não estávamos A favor Dos Estados Unidos Moçambique Ainda estava Em busca De uma identidade Então Essa identidade Ainda prevalece Até hoje Que já faz parte Da nossa Constituição Da República Portanto O presidente Nunes Por mais que Tivesse vontade De condenar A ação Da Rússia A Constituição Lhe impede Em suma Estamos a falar Que Moçambique Pode até trazer Discursos Mas está limitado Alves por favor Bem Eu Numa primeira fase Se calhar Ia convidar O presidente Zelensky Só a apreciar A nossa bandeira Ver o que é Que nós temos lá Porque só Os símbolos Que temos Na nossa bandeira Já dizem tudo Em termos De posições A nível Do sistema internacional E principalmente Neste conflito Mas Há um dado Importante aqui Que não pode Ser ignorado Quando você É um jovem Na flor da idade Aquela fase Se calhar Dos 18 Aos 24 anos Um jovem Ou uma jovem Você ainda tem Tudo em dia Então toda a gente Aprecia Sim Então Aqui Moçambique Tem que prestar Muita atenção Porque essa questão De membro não permanente É passageira E agora Que Moçambique Está lá No Conselho de Segurança Como membro não permanente Há muitos estados Que estão a aproximar-se A Moçambique Essa chamada De Zelensky Esta é uma digressão Desde o princípio Desta operação Militar especial Ou desta invasão O presidente Zelensky Tem feito Chamadas Incansáveis A cada estado E alguns deles Têm feito Comícios Direitos Através Do parlamento Como forma De conscientizar Essas pessoas E trazê-los A se calhar A sua borda Para que O caminhe Com ele Nesta ideia De que a Rússia É que é o grande Invasor É o diabo Das relações Internacionais Então Moçambique precisa Neste momento Prestar muita atenção Sobre os passos Que tem que dar Ocupando esta posição De membro Não permanente Porque Podemos Fazer Um papel Que se calhar Na nossa diplomacia Começa a criar Inimigos Futuros E que se calhar Esses inimigos Futuros Eram os nossos Aliados Estratégicos Nalgum momento Então É preciso É preciso Mostrar uma imparcialidade O nosso presidente Esteve bem Posicionado Quanto a isso Ele tratou bem O presidente Zelensky Conversou com ele De uma forma aberta Assim como os diplomatas Têm que fazer O seu papel Então Por parte Do continente Africano Há uma necessidade De Moçambique Posicionar-se Em outros conflitos Para não esquecer Do nosso também Que é muito importante A questão de Cabo Delgado Dos insurgentes Também Essa imagem Que Moçambique Vai tentar passar Durante esta passagem De membro Não permanente Que seja Uma imagem Muito boa Que consiga Influenciar Ao alcance Da tranquilidade Na zona De Cabo Delgado Muito bem Vamos continuar Ainda a ver Aquilo que marca O nosso país E as relações Internacionais Ainda Na mesma senda O presidente Da república Recebeu O seu homólogo Da Itália Já lhe posso A palavra Bom Eu penso Que a vinda Do presidente Da Itália Foi Foi muito bom Porque já Quase 33 anos O presidente Um presidente Da Itália Não vinha a Moçambique Então Se O presidente Da Itália Decideu Que tinha que vir Neste momento É porque Alguma coisa De bom está a ver De Moçambique Porque as relações Internacionais Funcionam na base De interesses Não há nenhum Estado Que pode Ou um chefe De Estado Pode deslocar-se A um certo Estado Sem nenhum interesse Recordo-me das palavras Do presidente Queboza Quando dizia Que Moçambique Não é um país De que se fala É um país Com quem se fala Certo Hoje em dia Moçambique Reúne condições Para poder Negociar Com os grandes Por causa Dos recursos Que possui Se calhar Esta visita Também É relacionada Às respostas Futuras Para questões De gás Não se sabe Alves não sei Se tem alguma Que cresce Uma relação A este assunto É interessante É interessante Que quando Assinamos Acordo Geral De paz Em 92 Nenhum Estadista Italiano Aproximou São Moçambique Teria sido De praxe Que em 92 Um estadista Italiano Aproximasse São Moçambique Para acompanhar De perto Este processo Que foi tratado No seu território Tivemos A visita Do Papa Na década De 90 E depois Tivemos Há pouco tempo O Papa Aqui em Moçambique Mas esta aproximação É exatamente O que anteriormente Eu vim aqui Tentando explicar Agora estamos Numa fase De que Seremos Muito aliciados Por estados Por causa Desta posição Que temos Olha que a Itália Tem interesses Energéticos De Moçambique A empresa Eni Que encontra-se Na bacia De Rovuma É uma empresa Italiana Mas Essa visita Vem No momento Em que Está tudo parado Na zona Da bacia De Rovuma A prospensão De coisas A montagem Está Um pouco Abrandada Pela questão Da instabilidade Mas Porque Moçambique Hoje em dia É membro Não permanente Do Conselho De Segurança Temos essa Apreciação Ou seja Os chefes Do Estado Vão aproximar Para fazer Uma apreciação Para tentar Influenciar Para que As coisas Coram Ao seu jeito E coram Devidamente Como eles querem Então nós temos Que prestar Muita atenção Porque nestes momentos Que a nossa diplomacia Deve ser Muito ativa Deve prestar Atenção Não pode Adormecer Tem que estar Sempre de olhos Já perto Bom Até essa Ligação Que o presidente Nho Se efetuou Eu penso Que Foi uma Ligação Necessária E oportuna Porque Quando O presidente Da Itália Esteve Aqui em Moçambique Disse que A Itália Está preocupada Porque Por causa Da posição Que Moçambique Assumiu Olha Cada estado É soberano Não há Nenhum estado Que deve Interferir Nas decisões De qualquer estado Se Moçambique Tomou Aquela posição É porque Na verdade Moçambique Achou Que foi Uma posição Benéfica Para Moçambique Olha-se Para Moçambique Como Eu vou usar Essa expressão Como a menina Tira olhos Bonitos Todos os mundos Quer Ter um bocadinho Dela Afinal de contas São duas São duas nações gigantes Uma em conflito E outra ainda Investir Elas com empresários A investir No nosso país Certamente Que todos Estão de olhos E Que Como é que Isto pode Beneficiar Moçambique A nível Da África Olhando Para Os demais Afinal de contas Ainda que tenham Parcerias Com esses países Nossos vizinhos Quando se olha Para Moçambique Não é só Tivemos aqui A Itália Tivemos A Lesca A falar Com o nosso De certeza Que isto foi notícia Também A nível Da África Pergunta que surge Que imagem Está-se fazendo Agora de Moçambique Depois de termos Tido aquela imagem Suja ou camuflada Por conta Das livras ocultas E agora Surgem grandes nações Conversando Como sim Moçambique Então isso é um Sinal muito importante De que Moçambique Está numa posição Estratégica Por causa Dos recursos Que possui Porque um Estado Sem nenhum recurso Não tem nenhum Os outros Estados Não tem nenhum Interesse com esse Estado Então Se esses estão Estão a fazer Quase uma peregrinação A Moçambique É que Moçambique É um ator Muito importante A nível Do sistema internacional Moçambique 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 Já tem o nome A apresentar Vamos continuar E desta vez Vamos voltar Para fora de Moçambique E África Voltamos sim Para as Europas Temos aqui este tema Onde há uma tentativa De embargar O ouro russo Parece que Ainda há uma luta De reta Com a Rússia aqui Agora é o ouro Entretanto Há esses discursos De tentar Travar Tudo que vem da Rússia Mas no fim do dia Se necessita Deste mesmo ouro Deste mesmo material Da Rússia Alves O grupo G7 Na sua última reunião Decidiu que ia embargar Toda a importação Do ouro russo Por parte Dos seus estados Mas há aqui Um dado importante É que esta informação Quando chegou Ao comissário da União Europeia Ele tratou o assunto Com muita cautela Por quê? Porque há aqui Muito interesse Por cada estado Então cada estado Tem seu interesse Sobre esse assunto Então ele Como representante Precisava tomar Uma posição Um pouco neutra Que não mostrasse Um pouco a favor Também Desta decisão Do G7 Mas também Que não mostrasse Que se calhar Não vai Aderir A esta decisão Há aqui Um impasse Sobre o que vai acontecer Porque este ouro Há empresários Há grupos de interesse Que precisam muito Deste ouro Para continuar Com aquilo que é A sua produção Para Os seus ganhos econômicos Mas a Rússia Neste momento É um dos maiores Produtores E tem Maior reserva De ouro A nível internacional A China Ocupa o segundo lugar Ultrapassando Neste caso A Austrália Então Este ouro Que a Rússia Possui Precisa Exatamente Ser comercializado Então Fechando as portas O Ocidente Também Se calhar Teria um caminho De sancionar A Rússia Através deste embargo Mas há um perigo Que é O perigo Que nós vimos do gás E do petróleo É que a Rússia Pode vender Este recurso Através De outros Canais E se calhar Esses canais Possam transformar A Rússia Em Um É um dos maiores Comerciantes Deste recurso Então Há aqui Muita coisa Que o G7 Precisa avaliar Subjetivamente Ligado A este tipo De recurso Para Colocar Este Embargo Em prática Porque É muito complicado Para um Estado Como a Rússia Trazer Esse tipo De De Sanções Porque Já mostrou Porque tem capacidade De estar Onde quer estar Através do mar A nível aéreo Então tem toda a possibilidade De fazer O comércio A continuidade Vai permanecer Porque Por mais que se faça o cerco Como se pretende fazer Não há Essa possibilidade Não há eficácia Em termos de cerco Para Para não Permitir que produtos Russos saiam Por mais que se adote Também Mecanismos De punição Para indivíduos Que pertencem a estados Do grupo G7 Que possam Importar Este produto Sejam sancionados Eu acho que também Seria um pouco eficaz Porque são caminhos Que O estilhando Podem Fazer com que A Rússia Ganhe mais Então é preciso Eu acho que o G7 Precisa estudar bem Este embargo E aprofundá-lo melhor Por favor Bom Eu penso que É É mais uma tentativa Do ocidente Que na verdade Não foge Daquilo que chamamos De stick and carrot A meio a sua recompensa Porque Aqueles estados Que não cumprem Com As recomendações Do ocidente São dados Pau Aqueles que cumprem São dados Cenoura Então Essa tentativa Pode vir a trazer Efeitos Para o ocidente Mas Importa referir que A união europeia É composta por 27 estados Mas dentro do bloco Existe neste momento Uma contradição Das narrativas O que significa que Existem alguns estados Que Partilham neste caso O mesmo discurso Os estados Em conjunto Partilham o mesmo discurso Mas quando chegam Nos seus territórios Têm adotado Estratégias Necessárias Para fazerem Sobreviver Os seus interesses O que pretendo dizer com isto Alguns estados Que fazem parte Do bloco regional Disseram que não comprariam Neste caso O petróleo russo Mas Outros Já disseram que não Vão continuar a comprar O petróleo russo Porque Neste caso A união europeia Como bloco Não está a apresentar soluções Agora A união europeia Ao vedar Neste caso O ouro russo É uma outra estratégia Porque quer tentar ver Se isto vai funcionar ou não Porque a questão do petróleo Não está a funcionar Dentro da Europa Tem muitos estados Mas são 27 Que neste momento Estão a vir A dizer que não vão comprar E outros Que não fazem parte Do bloco Continuam a comprar Neste caso O petróleo russo Agora Dentro da Europa Outros Que não estão a se pronunciar Neste momento Ainda podem vir a comprar Neste caso O ouro russo E outros Também que fazem parte Do próprio bloco Podem vir a comprar Porque na verdade O que está em jogo aqui São os interesses nacionais De cada estado Em suma Estamos a falar Que são mais discursos Para a imprensa Do que resultados Na prática Pode ser Muito bem Vamos voltar à África E desta vez Temos a intervenência De um líder Falante da língua portuguesa O João Lourenço Neste conflito Ou neste conflito Assim podemos chamar Entre a República Democrática De Congo E Ruanda Que concordaram No cessar-fogo A Penalte é uma zona lá Onde haviam conflitos Com o surgimento do M23 Como é que vê O João Lourenço Aqui Como este senhor Que traz paz Olhando até Para a situação Que em Angola Também se encontra Por favor Bom, eu penso Uma acusação M23 De enriquecer o seu país No território O Congo foi percebendo Que o acordo Ficou no papel Ficou no papel Na prática Continua a haver Assaltos No seu território Então Este Congo Começou também A criar Grupos De defesa De defesa Beliscada Precisa Precisa se concentrar Precisa se concentrar Precisa se concentrar Nas questões De defesa E precisa Organizar-se Em termos de discurso Estar bem alinhado E mostrar-se Muito firme Naquilo que são As suas pretensões E por parte Do Kagame Olho para este cenário Como sendo Uma oportunidade Que ele se calhar Teve Por meio deste grupo Porque Os seus interesses Os interesses Do seu estado Falam mais alto No final do dia E o sistema internacional Por sua vez É anárquico Ele faz das suas Naquela região De grandes lagos Então Olhando também Para esta parte De João Lourenço Intermediado Este cessar-fogo É um ganho Muito significativo Em termos políticos Se calhar Em termos de imagem Para as próximas Relações Que são vizinhos Em Angola Isto Vai trazer Uma boa projeção Porque a imagem De João Lourenço Que no princípio Vinha muito bem Com aquelas Todas perseguições Políticas Dos antigos Líderes Do regime Do falecido Presidente José Eduardo Santos Aquilo tinha lavado A imagem Do MPLA Mas aquele grupo Perseguido Porque tem muita influência No território angolano Conseguiu criar ali Uma espécie De contra-ataque Um revés E manchou A imagem Do presidente João Lourenço Então esta mediação Que culminou Com este cessar-fogo É uma forma De lavar A sua imagem E quizás Se calhar Consiga Essa reeleição Para o próximo Mandato A nível interno E também Se calhar Aqui Esta é uma oportunidade Ímpar Para ele Para o seu grupo Mas também Esta perda Que eles tiveram De João Lourenço É se calhar Uma forma Também De trazer Esta imagem Do MPLA A uma MPLA Solidária Comprometida Com assuntos De Estado Então daqui Para frente As decisões Que ele vai tomar Sobre como Será Este funeral Também Vai ser um ganho Em termos de imagem Para ele E já começou Temos cinco dias De luto Que começam Às zero horas Do sábado Então Estes são sinais Muito claros De que olha Aquele indivíduo Que todos nós Olhámos como vilão No nosso território Nós estamos a mostrar Que estamos abertos Para todos Então Nós estamos a tratá-lo Como deve ser tratado Como o nosso Antigo chefe do Estado Daremos a ele Uma cerimónia Fúnebre É bastante Organizada Para que a sua família E para que a sua alma Se calhar Sinta-se Em paz Bom Os acordos Devem ser Devem ser celebrados Neste caso Como a boa fé Bona fide Como dizem os latinos Alves Falou do acordo De pretória Que depois Esse acordo Ficou preterido Isso Faz recordar-me O acordo De incomade Entre O governo De Moçambique Liderado pelo Presidente Samora Machel Com o regime Do apartheid Esse acordo Que visava Não agressão Boa vizinhança Mas que no fundo Do acordo Era para Afrelimo Deixar de apoiar A INSE E o regime Do apartheid Deixar de apoiar Neste caso A RENAM É verdade que Celebrou-se o acordo Certo Que ficou no papel Mas Tanto o governo Como O regime do apartheid Continuaram A apoiar Os seus amigos Muito bem Eu quero continuar No mesmo assunto E antes mesmo De tratarmos Ou olharmos Para os feitos De João Eduardo Dos Santos Quero ainda Trazer Uma espécie De comparação A estratégia De João Lourenço Não se difere Um bocadinho Daquela que foi Do presidente francês Que é Vender Estar Fora do país A nível internacional Estar a ser mediador No sentido De ganhar De ganhar Boa imagem A nível interno Afinal de contas As eleições Não estão assim Tão longe Também Em Angola Bom Eu penso que Por mais que O presidente Angolano Tenha se saído Bem Na mediação Neste caso Com Entre Ruanda E Congo Certo Dentro do seu País Sofreu a erosão Da legitimidade Isso é um dado Que não pode Ser preterrido Sofreu a erosão Da legitimidade Que na verdade Se fosse Angola Se fosse Um país Europeu Eu duvido Se o João Lourenço Conseguiria Renovar o mandato Porque muitos Que ele Foi perseguindo São Daquele grupo Que na verdade Movimenta Angola Então Se você É peixe Pequeno Persegue Neste caso Peixe Grande Está a procurar Neste caso Um problema Agora Com a morte Com a morte Do presidente José Eduardo Santos Já quase na véspera Das eleições Acredito que O presidente João Lourenço Terá de desempenhar Um papel muito importante Para poder resgatar A sua imagem Embora aqui Há uma incógnita Se o corpo Do José Eduardo Santos Voltará a Angola Ou vai ser enterrado Na Espanha Porque há dias A Tizé A filha mais velha Não Não a mais velha Do José Eduardo Santos Disse que não O pai tinha manifestado O desejo De ser enterrado Em Angola O que é estranho Um antigo Estadista Manifestar A pretensão Neste caso De ser enterrado Num país Que não é seu É muito estranho Mas isso Não é de estranhar É por causa Da relação Que João Lourenço Tinha estabelecido Com a família Do José Eduardo Santos Certo É verdade que ele falava Quando ele Tenta explicar A situação Diz que não estava A perseguir A família Do José Eduardo Santos Estava a perseguir Os corruptos Agora Há uma questão Há uma questão Que não quer calar Será que a família Do José Eduardo Santos Era a única Que fazia a corrupção Temos a figura Do Manuel Vicente Antigo vice Do José Eduardo Santos Que até teve processos Em Portugal Mas não está sendo perseguido Neste momento Agora Eu penso que O João Lourenço Terá que trabalhar mais Para poder resgatar A sua imagem E Segundo a filha Do José Eduardo Santos O pai tinha dito Que Não apoiaria Neste caso O João Lourenço Apoiaria O líder da oposição Porque segundo ele Era o homem Com equilíbrio Que poderia dar continuidade Com a Angola Certo Albus Por favor Há uma coisa Que tem que se perceber É que A questão Da Imagem A questão De legitimidade Tem variações Em termos Democráticos Para estados Com democracias Consolidadas Democracias Um pouco Sofisticadas Essa questão É muito importante Essa questão Tem o seu espaço Essa questão Tem a sua Operacionalização Mas para estados Como estados africanos Essa questão De imagem Não tem muita relevância Essa É a ideia De que se calhar O Cesar Fogo Possa trazer Uma boa imagem Para o João Lourenço Aqui nós vivemos De momentos O sistema político Africano Vive muito de momentos Naquele momento Vamos aplaudir Vamos apoiar Mas quando chegar As eleições O que vai entreter Na verdade No campo prático É a capulana O lenço Aquele que tem Mais capacidade De distribuir Mais capulana E lenço É se calhar Este que será votado A questão da imagem Não conta muito Porque o próprio povo Não tem um preparo Assim Um pouco apurado Para simular Esse tipo de coisa As pessoas Ainda não tem Um sentido De estado Genuíno Para entender Esses pequenos detalhes Ainda estamos Numa fase Embrionária Estamos a desenvolver Ao nosso passo Então Se calhar Chegaremos A uma altura Em que esse tipo De coisas Terão O seu espaço No nosso território Então Eu acho que O João Lourenço Terá De criar Outras manobras Para circundar Estas que já tem Para conseguir A sua reeleção Mas também No seio Da família José Eduardo Santos Vimos discursos Um pouco contraditórios A José apareceu A dizer que O governo Estava a perseguir O José Eduardo Santos E os médicos Tinham capturado O José Eduardo Santos E não aceitavam Que ele Que a família Opinasse Sobre Questões de saúde Ou se era Para ser transferido Para outro hospital Então Esses médicos Também Estavam ali A ela tentar Trazer a ideia De que Fazem parte Da ala De João Lourenço Mas a outra filha Que é Isabel dos Santos Apareceu A dizer que Desconhece Essas declarações Então Percebe-se aqui Que não há Um alinhamento Em termos de discurso Então A ideia De onde Será enterado O José Eduardo Santos Fica um pouco Ambíguo Mas Eu creio Que a Espanha Não vai aceitar Colocar No seu Solo pátrio O José Eduardo Santos Se calhar O corpo Será transladado Mesmo para Angola Porque é lá Onde os seus restos mortais Merecem descansar É a terra Onde ele ajudou A desenvolver Em algum momento Então Se calhar Assim será É certo Por favor Eu penso que O José Eduardo Santos Não morreu feliz Porque na verdade Foi ele que promoveu Muito O João Lourenço Para que chegasse A presidência da república É verdade que Quando um líder Chega ao poder Em ciências políticas Aquilo que chama Diabolizar o antecessor Como forma de legitimar O exercício do poder O que significa Atacar Os pontos mais fracos Do seu antecessor Para poder Legitimar O seu poder No princípio Pensávamos que fosse Essa estratégia Mas depois Quando continuou Até adjetivou O seu antigo chefe De Ninho de Marimbondo Acredito que isso Atingiu muito mais Ao falecido presidente José Eduardo Santos Bom, na verdade Era exatamente esta pergunta Que queria colocar Importa afirmar que Este antigo estadista Perdeu a vida ontem Dia 8 Em Barcelona Onde estava Láres de Diri Estava também internado Desde o dia 23 De Junho A saúde dele Já não estava Assim Grande coisa Não sei se este É o termo certo Mas Estávamos mesmo A termo A passos calupantes Para o termo do programa Mas Creio que importa sim Darmos espaço Para ver Quem foi esta figura José Eduardo dos Santos E Como é que termina Como é que termina Como é que chega Até esta data A sua imagem Tendo em conta Que é o homem Que menos Proclamou a independência De Angola Por favor Bom Eu penso que Apesar Dos erros Que eventualmente Terá cometido João Lourenço Foi um grande líder Aliás José Eduardo dos Santos Foi um grande líder Que proclamou Neste caso A independência De Angola E Foi ele que Assinou A paz Quando o governo Enfrentava Neste caso Aquela guerra Que alguns chamam Guerra civil Guerra de estabilização Entre o governo E com Jonas Savimbe Cometeu Certos erros É natural Sim Qualquer um Que faz um trabalho Comete Alguns erros Comete erros Aquele que faz Alguma coisa Aquele que não faz nada Nunca comete erros Mas Ele terminou De uma forma Muito triste E eu penso que Ele foi um gigante Com pernas de barro Porque um líder Que ficou 38 anos No poder Para depois terminar Da forma como ele Terminou Alguma coisa Não está bem Eu penso que Dentro do próprio MPLA Havia muitos Que bajulavam José Eduardo dos Santos Mas Que quando saiu do poder O abandonaram Neste caso Abraçaram Ao novo líder Eu penso que Foi um grande erro Ele não morreu Feliz Acredito que eles também Devem fazer uma Introspensão Que é o exame Do consciência Acerca do papel Que eles desempenharam Muito bem Alves Eu penso que Os desejos De um povo São insaciáveis Mas se calhar Este povo Este é o momento De colocar a mão Na consciência E recordar Os feitos Deste grande homem Que é o José Eduardo dos Santos Porque enquanto Esteve no poder Angola Ele trouxe a questão Do orgulho De ser angolano Ensinou os angolanos Como é Ter este sentido De estado A questão do orgulho A organização Desenvolveu Até onde conseguiu Empenhou-se bastante Para esta questão Da independência Vimos que Angola Em termos De algumas Decisões políticas Era mais ousado Em relação aos outros Estados Africanos Tinha mais ousadia Conseguia Em algum momento Impor-se Aquilo que eram As decisões De estados europeus Então este homem Trouxe aqui Uma verdadeira Forma Bem explícita De governar E que este povo Devia recordar Neste momento Há o seu lado Mal Porque não vai acertar Em tudo Mas o seu lado Bom Nesses dias Deve ser recordado Olha aqui A questão da guerra Com Jonas Savimbe Terminou Com a morte De Jonas Savimbe Então ele devia Ser recordado Neste momento Como aquele homem Que trouxe a paz Agora se trouxe a paz Numa verdente Que o beneficiou Que beneficiou O seu grupo Isto não importa muito Mas o calar das armas É o mais importante Para toda uma nação Para que viva A harmonia E consiga Ver os seus filhos A crescer Num território Que possam desenvolver E realizar Os seus sonhos Muito obrigado Uma coerção aqui Quem proclamou a paz Em Angola Foi Agostinho Neto Agostinho Neto Houve aqui uma troca Independência Independência Houve uma pequena troca Aqui Mas já está Com o outro lado Últimas considerações Por favor Bom É Só deixar Um apelo Aos nossos Celestradores Para que continuem A acompanhar Os restantes Programas Da nossa televisão Que na verdade Tem vindo a crescer Cada dia que passa E também A acompanhar as coisas Não com coração Ver as coisas Analisar Porque na verdade Muitas vezes Se nós Colarmos Uma certa informação E Tirarmos Gilações precipitadas Acerca da mesma Podemos Tirar conclusões Na verdade Não abonatórias Acerca da própria informação Temos o assunto Da Ucrânia Que a mídia ocidental Tem vindo Neste momento A diabolizar A Rússia Porque a Rússia Também cometeu Um grande erro Por não ter investido Nos canais De informação E neste momento O Ocidente Está a se aproveitar Disso Atribuindo Todos os nomes Que não são bons A Rússia Alves Eu Na sua história Como aquele líder Que ajudou muito O seu Estado Então Eu também queria Aproveitar Este momento Para Apelar A Europa Neste sentido Para que olhasse Para o assunto Da Inglaterra Como um marco Importante Ou uma pequena Reviravolta Dentro daquilo Que é a diplomacia Virada ao conflito Na Ucrânia Porque esta queda Pode ter muito significado Sob o ponto de vista Político Para esta guerra Não se sabe O que vai acontecer Com o próximo líder O seu posicionamento Porque Boris Johnson Era um dos líderes Que estava muito ativo No assunto Da Ucrânia Tanto que o Zelensky Já pronunciou-se Sobre isso E o Kremlin Também já apareceu A aplaudir E a festejar Esta queda Como algo Muito importante Para esta Operação toda E a Toda a nação Angolana As minhas Mais profundas Condolências E se estende Também Para o O Japão Pela perda Do seu Antigo Primeiro-Ministro Que mais tempo Ficou No poder O Shinzo Abe Muito obrigado Por hoje é tudo Despedimos-nos Com promessas De voltar Próxima semana Com mais debate Internacional E a mensagem Mesmo para os nossos Irmãos angolanos Condolências Deste programa Desta nação E em nome Desta equipa Vasta Que fez este programa Acontecer O nosso Muito obrigado Até próximo sábado Tchau 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 Tchau